Olá pessoal, falando aqui de equações diferenciais, vamos resolvê-las com o valor inicial e vamos usar o simbolab ou from alfa, certo? Então quando você tem uma equação diferencial com o valor inicial, o correto é escrever dessa forma, com a chave você coloca primeiramente a equação diferencial, cuja solução é procurada e no segundo momento os dados iniciais determinados para encontrar a solução particular. Nesse problema aqui vocês têm uma equação diferencial e um ponto, então a gente pode escrever essa equação com o cochete, ou melhor, com a chave. Então você vem aqui e escreve a equação e na segunda linha o valor inicial, que no caso aqui era para x, 0, você tem o y igual a menos 1, certo? Então vamos fazer essa equação, depois a gente vai usar o simbolab e o from alfa. Então você tem que fazer primeiramente aqui o método mais adequado quanto você tem essa equação com uma função de x aqui. é um dos métodos mais simples, é você fazer a separação de variáveis, então deixar diferencial de y no primeiro membro, a diferencial de x vai para o segundo membro. Aí eu faço um processo de integração, que é porque eu separei as variáveis, então aqui eu vou ter y, que é integral de 1 em relação a y e aqui integral em relação a x. De e elevado a x é ele mesmo, de menos 3x ao quadrado vai ser menos 3x, 2 mais 1 no expoente sobre 2 mais 1, que é 3. e a variável c, que é a constante arbitrária. Então vai ficar e elevado a x menos x ao cubo mais c. Essa é a solução geral, certo? A solução particular você vai achar fazendo a substituição do valor inicial, que no caso aqui é o quê? y igual a zero, igual a menos, vamos rever? Olha aqui. Então, vou substituir na solução geral, que é e elevado a x menos x ao cubo mais c. Então, no lugar do y é menos 1, no lugar do e é zero. Então, você vai ter quem aqui? Menos 1, 1 mais c. Ou seja, c igual a menos 2. Então, a solução particular vai ser e elevado a x menos x ao cubo mais c, que no caso é menos 2. Essa é a solução particular, uma única função. Essa solução geral é uma família de funções. Nossa referência. E a gente pode trabalhar agora com o Ofron Alpha, por exemplo. Eu já coloquei aqui a função. Olha aqui. Diferencial de y sobre diferencial de x. Coloquei aqui a expressão e pedi para ele calcular. Então, ele interpretou e elevado a x menos 3x ao quadrado, que é uma derivada de y em relação a x. Ele disse que é uma equação diferencial ordinária. E aqui ele dá a solução usando a equação separada. Está vendo? E elevado a x menos 3x ao quadrado é a expressão. Então, ele busca aqui um método exato, mas só que ele apresenta aqui a solução aqui embaixo. Aqui ainda ele estava só mostrando para a gente. Não é a solução aqui. A equação escreveu aqui como uma derivada. Então, ele vai mostrar aqui a solução. Solution. Menos x ao cubo mais elevado a x mais a constante c1. Mostra, inclusive, o campo da solução. Mostra aqui a solução para o valor inicial y igual a zero. Não, é o nosso caso. Y igual a zero foi igual a menos 1. Então, aqui nós temos a possibilidade de estudar as EDOs. Ele fala, inclusive, que é de primeira ordem. No Simbolab, vou escolher aqui a função. Vou colocar a derivada de y sobre x. Vou igual. Eu já tinha guardado aqui. E elevado a x menos 3x ao quadrado. Então, vou pedir para ele calcular. Mas só que aqui não é licenciado. Isso é a versão free. Então, ele só me dá a solução aqui. Nós acabamos de achar com a constante. E elevado a x menos x ao cubo mais c. No caso da gente, a gente substituiu o c. Ao substituir o ponto. Então, aqui a gente consegue resolver uma equação diferencial usando esses dois softwares que estão disponíveis. O Simbolab e o WolframAlpha. Os dois estão disponíveis aí na internet. Tem que ter um cuidado com a sintaxe. Aqui está a sintaxe. Tem que interpretar se ele viu corretamente a função. Nas duas aqui, eu não coloquei o valor inicial. Apenas achei a solução geral usando o software. Até a próxima. Bons estudos.